Você abusou Tirou partido De mim abusou Tirou partido De mim abusou Tirou partido De mim abusou Mas não faz mal É tão formato Desamor É tão cafona Que eu já nem sei Se é menino Se é um cafone Se é o meu amor Se o quadradíssimo Dos meus versos Bate com os mentos E não usa o coração Como expressão Você Você abusou Tirou partido De mim abusou Tirou partido De mim abusou Tirou partido De mim abusou Que me perdoe se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos vai de contra os intelectos E não usa o coração como expressão Você Que me perdoe se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos vai de contra os intelectos E não usa o coração como expressão Você abusou Você abusou Você abusou Tirou o partido de mim Abusou Você abusou Tirou o partido de mim Abusou Abusou A você Abusou Abusou A você Abusou 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 Abusou